Salve aí galera, tudo beleza com vocês? Galera, estamos aqui com esse objetivo Lide com a fera, ou seja, como derrotar aqui esse carinha Então pra começar, vocês dão um tiro ali naquela arma que ele traz de fogo Depois vocês dão um tiro também nas costas aqui dele, que é pra poder abrir a armadura dele E em seguida é só esperar que ele morre Bem simples, né? É bem simples, porque se você der um tiro na arma dele, o fogo caiu no chão Então se você der um tiro pra abrir a armadura, ele morre com o próprio fogo Beleza? Bem útil Então é isso galera, vídeo bem simplesinho Quero agradecer a vocês por terem assistido, quero pedir os likes e comentários Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou, eu vou nessa e fui Olha, eles estão aqui Eles estão aqui Eles estão aqui